Se você já teve amor, posso até lhe dar razão Quando a gente quer tentar esquecer uma paixão Quando a mente diz que sim, o coração diz que não É aí quando a matéria se esquece de ser séria pra ouvir o coração O coração sobre a gente dispõe de um poder incrível Se entregou para alguém uma paixão tão terrível E fez com que nossa história chegasse até esse nível Um amor de sacrifício que pra ganhar foi difícil Pra deixar é impossível Gosto de amar alguém mantendo um diálogo aberto Por isso não acho justo nosso amor encoberto Discuto comigo mesmo que essa paixão não dá certo Mas se o mais interessante é que me lembro distante Esqueço quando estou perto Tentei de várias maneiras desvendar esse mistério E só conseguir amar alguém que me convinha Mas se o coração me obriga a fazer tudo o que ele quer É quem manobra comigo e por isso é que eu não consigo esquecer essa mulher Fui atender um pedido que o coração me fez De uma vez De uma vez passou pra duas De duas passou pra três Na terceira vez em diante já fui ficando freguês Eu nada e sempre me afogue É melhor me entregar logo e me declarar de uma vez Diante de alguns problemas eu já tomei providência Mas antes fiz um exame, um cálculo de consciência E de encontro o coração pode trazer consequência Vou entrar na sua eclipse Antes que a morte antecipe O fim da nossa existência Vou entrar na sua eclipse Antes que a morte antecipe O fim da nossa existência